Olá meus amores, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é vídeo de comprinhas do mês de abril Não tem tanta coisa assim, mas eu não quero acumular para o próximo Porque eu não sei nem se o próximo vai ter muita coisa Porque estamos em quarentena Então praticamente aqui só tem comprinhas de achados Que vocês podem achar facilmente Também assim como eu achei em mercado E de Avon, tem algumas outras coisinhas Mas enfim, vou mostrar logo para vocês Mas tem duas coisas que eu esqueci de mostrar em março Que são esses sutiãs, na verdade Esse sutiã, né, que na verdade vem dois Da Del Rio, então é um conjunto Esse preto e veio o nude O nude está com a minha mãe e eu fiquei com o preto Muito confortável E eu peguei esse daqui para dormir Porque eu não consigo dormir sem E esse daqui, ele tem o bojo Mas ele não tem aquele Aquele ferrinho Ou seja, está ótimo Porque para dormir tem que ser confortável O velhinho estava me machucando os que eu tinha Então esse daqui não tem E esse daqui custou R$55,99 os dois Então eu fiquei com o preto E também achei essa rasteirinha Porque eles continuaram na promoção Que ótimo De rasteirinha de R$50, de R$40, de R$30 por R$20 Então eu peguei esse daqui que eu achei muito fofo Esse tom de azul Azul BB Então eu amei E ele tem um pouco mais grossinho Não é tão aquele baixinho Bem rente ao chão Aí eu vou mostrar Agora comprinha de abril mesmo Primeiro eu vou mostrar Coisas da Avon Porque gente Eu estou doida para mostrar isso aqui para vocês Olha esses medidores do Mickey Eu acho que estava R$12,99 Eu acho que é isso Então vem quatro Que são de 60ml 80, 120 e 240 Eu achei a coisa mais fofa Olhem isso Que amor E aqui atrás vem escrito Disney, Mickey Mouse E olha um encaixado no outro Coisa mais fofa E aí comprei dois lápis delineadores para olhos O pink neon e o verde neon Que inclusive eu estou usando E liberei tutorial dessa maquiagem Essa semana na segunda Na verdade comprei esses daqui para deixar de estoque Porque sou dessas Nada melhor do que fazer estoque, gente Principalmente quando você acha na promoção Na próxima eu vou pegar o laranja para deixar também Agora eu vou mostrar comprinhas de mercado Vocês acham facilmente Primeiro olhem isso aqui, gente Sim, uma mala de viagem Essa daqui eu achei no Carrefour É tamanho M Não sei nem escape no vídeo Agora que eu me dei conta do tamanho dela Porque parecia menor Mas... Então ela é tamanho M E ela estava R$209,68 Eu acho que é isso Estava na promoção Desde o mês passado que ela estava E aí eu fui nesse mês de abril E na verdade estava na parte da promoção Estava um azul degradê Meio com verde água Que eu tinha achado lindíssimo Peguei e fui passar no caixa Não era essa Estava essa Mas ainda bem que eu também tinha gostado Mas é que eu tinha me apaixonado por aquela E essa daqui é bicolor Na frente ela é rosa e atrás Ela é azul, roxo, sei lá Mas ela é super completa, gente Um bom achado Porque ela é do tamanho M Ó Duas cores bem bonita Com acabamento bom E ela ainda tem um segredo, gente Eu fiquei chocadíssima E esse daqui eu só reparei em casa Então ela tem alça aqui em cima Aqui do lado Olha isso E aí também, né? Pra facilitar É muito forte E aí a rodinha é 360 E aqui por dentro é bem grande Aqui essa parte é solta, ó Porém ela fecha, né? Tem o zíper Bem grande E aqui tem pra segurar, né? Tem a alcinha Eu achei que foi um bom achado Por 209, 210, gente Pelo design mesmo dela Por tanta coisa que ela tem, ó Gira e tudo mais Estou apaixonada nela Agora eu preciso ir atrás da P Porque só depois que eu me dei conta Que isso daqui é muito grande Tipo pra um final de semana Dependendo de onde vai Isso daqui é bem grande, né? Continuando com comprinhas, né? De mercado Que é o jeito Olha isso, gente Essa escova da Rica Eu já mostrei uma Faz algum tempo aí pra vocês Que a minha é laranja com amarelo Eu deixei pra Comprei pra deixar no carro E esse daqui Eu comprei pra viajar Porque, ai, eu achei muito fofa Combina com uma mala Então esse daqui, olha Rosinha, né? Com verde E ela é muito macia Então eu achei ótimo pra viajar Porque não ocupa espaço Muito fofa Comprei o óleo de amêndoas da Muriel Não lembro o preço exato Mas foi em torno de R$8,90 Por aí Esse daqui é o óleo de amêndoa Com colágeno Ele é liberado pra gestantes, tá? Eu uso muito O meu tinha acabado Então já peguei esse daqui Que é o que eu mais gosto, né? Porque ele tem colágeno E aí peguei o pó descolorante De aloe vera Da beira alta E também a água oxigenada De R$40 Eu vou comprando Eu vou deixando Pra quando eu for retocar as luzes O pó, eu acho que tava R$5,00 e pouco E a água R$2,40 Mais ou menos isso Os preços variam muito, tá? Mesmo que seja de mercado Eu gosto muito da marca da beira alta E aí de últimas comprinhas Já, gente Milagre Um vídeo de comprinhas Mais curto Achei essas canetinhas Em loja de utensílios pra casa Por R$2 Eu gosto muito dessas canetas Que é da marca A Super Radex Então eu comprei a roxa Pink e vermelha Então é isso, meus amores Esse vídeo de comprinhas Foi mais curto Mas espero que vocês tenham gostado Das coisinhas, né? Dos meus achados Então comenta aqui embaixo Que vocês mais gostaram Que eu adoro saber, tá bom? Não se esqueça de me dar aquele joinha De me seguir lá no Instagram E se inscrever no canal Se você tá chegando agora Então até mais, meus amores Um grande beijo pra vocês Tchau!